Vambora! Opa! Perimau tá tocando Eu já vou adiar Na roda de capoeira Eu também quero jogar Perimau, Perimau tá tocando Eu já vou adiar Na roda de capoeira Eu também quero jogar Perimau com a roda E também o seu ligado Atenção seu capoeira Para não ficar parado Poder de mar Perimau tá tocando Eu já vou adiar Na roda de capoeira Eu também quero jogar Capoeira, minha vida Conquistou meu coração Cada um com o seu ligado Aqui todos são irmãos Poder de mar Perimau tá tocando Perimau tá tocando Eu já vou adiar Na roda de capoeira Eu também quero jogar Se você ataca o triste A solução Eu vou lhe dar Pra na roda Amigo Vem comigo Batear Poder de mar Perimau tá tocando Eu já vou adiar Na roda de capoeira Eu também quero jogar Oh mestrão Amigos em guarda Opa Que prazer receber aqui Mestre Rubão Pega o microfone Por favor Capoeira tem raiz aqui Não é verdade? Quem está ao seu lado Por favor Mestre Jaguara Mestre Jaguara Bem-vindo mestrão Muito obrigado pela oportunidade Opa Ele já tá com o microfone aqui Tranquilo Fica cegadinho Tá 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 na ação Aqui ó Aqui ó Ali quem tá ao seu lado Rubi Amigo e parceiro Obrigada pela oportunidade Rubi Obrigada Certo Bem-vinda Mestrão Prazer em estar com você Aqui novamente Ouvindo essa Essa melodia Mestre Jaguara É A gente sabe que a capoeira Vem Tem uma história triste Lá atrás Não é isso Essa melodia Essa cantoria Que a gente ouve No momento que nós estamos vivendo hoje No mundo todo A capoeira E a música da capoeira Ela também resgata Esse sofrimento Que a gente tá passando Queira que não queira sim Porque é uma história É uma ladainha É uma vida É uma história de alguém Que a gente sempre tá contando Sempre a gente tá cantando Música em cima disso aí Birimbol tá tocando Eu já vou vadiar Então quer dizer Eu já tô alertando pra galera Que eu vou vadiar Pra poder me distrair Pra poder ficar feliz Igual nós estamos aqui agora Nesse momento Feliz Feliz Então essa música É da Rubi Uma delas É dela É Rubi É Rubi Ela tem vala letra Ela tem vala letra Tá bom Ela tem vala letra E uma das que eu mais gosto É essa daí Que ela fez Eu também tenho Uns duzentos e poucos aí Mas eu gosto de cantar Essa música Então todos os compositores Todos os músicos Ela só Eu vou falar uma palavra Pra ela Ela já faz Olha só Eu tô vendo o Birimbol Mas depois eu vou fazer Uma pergunta do Birimbol Mestres Mas antes vamos soltar Mais um som aí Bora Bora Tá bom? Vamos dizer mais de agora Simbora gente Vamos simbora Eu acredito Eu tenho fé Na cabineira Eu não carrego O documento Noitinho Eu não carrego O documento O documento é Meu Birimbol na mão O meu passaporte É capoeira Por onde eu vou Por canção Porque Eu acredito Eu acredito Eu tenho fé Eu tenho fé Na cabineira É que você não acredita Nisso que eu vou falar É o livro É o livro Eu acredito Eu tenho fé Na cabineira Eu acredito Eu tenho fé Na cabineira Eu acredito Eu tenho fé Falou dos mestres históricos aí Não mestre Mestre Bimba Não é isso? Isso Criador Criador da Bimba É regional Capoeira A capoeira tem essa Regional Que é essa melodia Isso É o jogo mais alto É isso né? É o jogo mais alto Agora nesse momento A gente está fazendo Benguela Benguela Mais cadenciado Pode jogar no chão Ah entendi Agora sou o Bimba Regional Daqui a pouco Nós Com a sua autorização Nós faz A música aí Aí é o jogo mais em cima É o jogo mais pegado O ritmo Por ser o jogo mais em cima O ritmo mais acelerado? É um pouco mais acelerado É Acelera o ritmo Automaticamente Acelera o jogo né? É Aí meu Aí quem pode Pode Não pode se sacode né? Chama pra dançar Que daí né? Aí como eu estou chegando No meia três É o pio fica na banguelinha né? Fala assim né? É o que pode jogar regional Fala assim Mas vê né? Mestre, mestre Vai brincar com o mestre né? Essa história que vem Do berimbol A gente vê os berimbol Uns instrumentos São coloridos Mestre de Aguá E esse daí Não é pintado Não Esse aqui Está mais na parte Da Somente Da regional O lado da Somente Da regional Que não pode Pintar o berimbol Ah é? O que pode Pintar o berimbol É a parte da angola Nem berimbola É pintado O berimbol de berimbola Também não é pintado Às vezes Na minha academia Eu coloco os três pretos Faz parte do que está acontecendo No momento Mas o certo mesmo Seria o berimbol Essa cabaça É trabalhada como Na mão Eu fazia na mão Eu fazia na mão Com aquele Isso daqui É a cabaça É a cabaça É a cabaça Então pessoal Dá para ver? Levanta mais um pouquinho A cabaça É a cabaça A cabaça Tem a cabaça Tem o coité Mas a cabaça Saiu o som melhor Isso é mais para o lado Do Nordeste Minas Gerais Fernambuco Bahia Aí quando faz o sol O sol É Aí encosta Tira Para poder Ah Então dá o Dá a percussão Tem que voltar Ah Entendi Para poder Dar o record A parte de cima A parte de cima É uma corda Só é tipo Vamos falar corda É aço É aço É aço Mas o toque É sempre nessa parte De baixo É daqui Daqui para cá Entendi Aqui não Aqui já sai outro som É sempre daqui Até aqui E conforme ele tem Ele tem um tipo Um chacoalho Alguma coisinha Caxixi 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 Ah Olha aí É feito caxixi De pó De cipó E por dentro Dentro é uma Lágrima Nossa Senhora Que seria uma semente Para poder É esse barulho Aqui Lágrima Nossa Senhora Tem um conteúdo Tem claro Se não Fazer o cachixi E não colocar Aí não tem como Então é colocado E fechado E aí a semente Fica lá dentro Que é uma semente A nossa cultura Né mestre Rubão É muito rica É muito rica E assim A gente sabe Que a capoeira Vende uma história Né Há pouco tempo Ela foi reconhecida Como esporte Você vê a situação Né Há pouco tempo Foi reconhecida Como esporte É arte marcial Então Antigamente o pessoal Falava Ah vocês dançam É uma dança Camuflada Né É Quando pensa Que é dança Como vê já foi Quando pensa Já tá lá no cena Então é uma dança Meia perigosa Né O que enriquece A capoeira também Gostoso também É a musicalidade Né Fica a vontade Para quem quiser cantar Tem voz bonita Se quiser cantar Pode cantar Não é meu caso Não Um pouco que nós sabemos A história Mestre Os mestres estão aqui Para corrigir Um pouco que nós sabemos Que estão me lembrando agora Todo mundo sabe A capoeira tem tudo a ver Com os avios degreiros Que vieram para cá Não é verdade? Sim Bantos de Angola Então Bantos Lá na Na região norte Nordeste do país Na Na capoeira Que é o nome Daqueles Daqueles campos Né Isso De capim baixo Não é isso? É O nome Aí surgiu Tupi Guarani Isso E surgiu capoeira Por causa do mato ralo Mato ralo Vamos lá para capoeira Então capoeira Aí ficou Capoeira Porque era capoeira Era mato mesmo É isso Aí as pessoas Iam treinar escondido Então Iam treinar escondido Para ninguém ver Os coronéis Aos brancos Não podiam Não podia ver Viam vocês lá Eu falo vocês Pela Pela História Mas vinham lá Os negros Eles estão dançando Eles estão loucos Trabalharam o dia todo E ainda estão dançando Vamos embora Os negros estão dançando Em cima Da cancela Que o nordeste Dá o nome de porteiro Ou cancela E aí ficava Um cara tocando Um toque Cavalaria Quando a polícia Vinha Aí o cara Simula uma cavalaria Um toque de aviso Um toque de aviso É um toque de aviso Aí como os caras Estavam trocando Pancada mesmo Aí eles começavam A gingar Porque o cara Que estava em cima Ficava um cara Com birimau Só um cara Isso é O vigia lá O alerta O vigia Aí ele ficava Tocando isso Tocando cavalaria Pra poder Aí quando ele começava A tocar Aí virava uma valsinha Aí começava a brincar Brincar O capitão do mato Vamos embora Que os caras Estão dançando Estão dançando Sua dança Olha só Por isso que surge Por isso que muita gente Acha que é dança É verdade A gente sabe que não é A gente já viu Capoeira aí Perigoso hein Não, não Com certeza Todas artes marciais Tem seu valor Com certeza Sua riqueza E a capoeira Pra quem acha que é dança Não é dança não É uma dança É uma dança Mas quem quiser dançar Tem que estar preparado Isso faz a capoeira Algo muito mais Digamos Mágico né Exatamente por isso Porque acaba sendo Uma Une Um lado marcial Vamos dizer No sentido mais moderno Da palavra Com aspecto de cultura Né Sim E outra Gerando compositores Aí né Temos aí Com certeza A geração E graças a Deus A capoeira Que não queira Nossa né Então Opa A capoeira é nossa Geralmente Nossa O Brasil precisa ainda Olhar pra capoeira Na verdade Com certeza Valorizar mais Mestre Mestre Estão aqui Olha Pessoal Pessoal forte Tá do lado Graças ao céu Vocês estão conosco Aqui com a TV Osasco Né No Engorda A gente pode apreciá-los aqui É com certeza A Rubia vai cantar Isso Rubia vai cantar uma música Agora Você segura o microfone Pra ela mestrão Vamos lá Composição dela Venha menino Venha aprender A capoeira Tá chamando Você criança esperta É a que joga a capoeira Venha menino Venha aprender A capoeira Vai amar Venha menino Venha aprender A capoeira Vai amar Tá chamando Que você Vai cantar Vai entender A gente joga A capoeira Dá me amar O óbvio A capoeira Tá chamando A capoeira Venha menino Venha aprender A capoeira Tá chamando Tá chamando Por você A capoeira Tá chamando Por você A capoeira Tá chamando Por você É dela também É dela também Essa na verdade eu fiz pras crianças É dela também Vê que é Ixi Cícero, não sei colocar aqui Hã? Tá, pode ficar contigo Essa na verdade eu fiz pras crianças Ah Eu vim plantar bananeira Alguma coisa assim Né? Para as crianças Inventivarem também As crianças A praticar a capoeira E também Na musicalidade Porque tem muita criança Que a gente já vê Desde pequenininha A gente já vê Que já tem um lado musical Que ela pega assim Os instrumentos Com uma facilidade Muito grande Elas conseguem entrar No ritmo Fácil Então Com certeza Uma das 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 práticas Que as pessoas podem fazer É A capoeira Levar os filhos Para a capoeira Para a coordenação Para a coordenação É muito bom Nossa É audição Na pessoa Tem que entrar no ritmo E Trabalhar o movimento do corpo Então para a criança É Isso é bem completa Né? Porque além dela ter uma atividade ali É Ela vai aprender A parte da música Da musicalidade Olha só gente Mestre eu vejo Eu vejo Eu sou muito fã Vejo muitos vídeos Né? Da capoeira Inclusive Tá no mundo todo a capoeira O que vocês fazem O que vocês fazem Com o corpo Não existe né? As acrobacias Os saltos Os giros É coisa inacreditável Né? Sim Às vezes Eu Hoje eu tô Com essa Dá para adiar ainda mais O que eu fazia Eu começo em Rubão Fazia na década de 90 82 80 90 E às vezes a gente não acredita Que um ser humano É capaz de fazer aquilo ali Hoje eu fico vendo Meus alunos mais novos Na academia treinando Eu falo assim Rapaz E ninguém imagina uma pessoa Andando na rua Ninguém imagina O que dá para fazer com o corpo Né? Eu vejo aquele pessoal Que você tá gingando Mestre Gira, gira, gira Daqui a pouco Tá de cabeça no chão E rodopia Como pode? Pião de cabeça Pião de cabeça Já teve até boato Pô, esse capoeira Tem que estar nas Olimpíadas Pula mais do que Esses meninos de ginásio olímpico Pula pra caramba Tem gente que salta muito Salta muito Salta muito Eu estava em Salvador E eu vi O cara assaltou, mestre É verdade Ele rodopia aí por cima Por cima, assim Eu falei O que? Não é possível É, eu também fazia isso Rubão pulava por dentro Do arco de frecha É assim É Rubão voava Na década de 82, 83 Mudou A capoeira mudou de lá pra cá, mestre? Mudou muito Mudou muito a forma de ensinar Mais cautela Com mais paciência E mestre Rubão É mais velho de capoeira do que eu Eu tenho aí 46 anos de capoeira Rubão tem um pouco mais A gente sofreu muito Porque era um pouco assim Meia Um pouco de ignorância, né Falar a verdade Essa é a verdade E não precisa pra ensinar pra uma pessoa Tanta ignorância Que nem a gente passou A gente passou A gente foi aprendendo Debaixo do pau Do caceta A gente aprendeu Sim Talvez eu valorize Tanto a capoeira por causa disso Mas não havia necessidade Hoje eu vejo que não havia necessidade Hoje eu ensino A Rubi Me ajuda muito nessas aulas Para as crianças É uma pessoa que é nova de capoeira E me ajuda Fala aí criança Como que você trabalha Esse lado da elasticidade Do alongamento Para essas acrobacias malucas Malucas que eu falo Porque são impossíveis, né Então São impossíveis Na verdade A criança Ela tem muita facilidade Sim Porque ela já Tem a elasticidade, né Então é bem mais fácil Para ela Por isso que eu sempre falo Eu comecei capoeira muito tarde Eu penso assim Porém Por que? Fica sempre aquele pensamento Caramba, por que eu não comecei antes? Porque é uma coisa que quanto mais nova, lógico Claro Você for, mais fácil você vai pegar Mas como ela é muito ampla Ela tem muito espaço ali Então, de repente, você treina igual Eu treino porque eu realmente gosto de treinar Fazia outras modalidades também Já fiz moitai, boxe, outras modalidades Mas a capoeira Eu vi uma oportunidade de trabalhar o corpo todo também E além ali do corpo A gente trabalha muito a musicalidade A gente trabalha muito o estar junto Entendeu? Tipo, a roda precisa de todo mundo Entendeu? Então, tipo Essa roda é uma fraternidade, né É que envolve também até percussão, né Ela já fez bilimbau Foi num curso de bilimbau para poder Eu não sei Eu acho que é esse aí Esse aqui foi o que eu fiz Então, ela que fez esse bilimbau A gente pega a madeira, a birimba Porque a gente ensina para os alunos A gente descasca Como que faz o bilimbau O tempo de tirar a madeira no mato E ela foi em uma oficina E como faz essa envergadura do bilimbau para ele ficar? Esse é na hora de armar Na hora de armar Na hora de colocar ele para ficar assim Junto com a cabaça Com o arame Aí o mestre pegou e envergou ele para sair o som melhor Mas na verdade ele fica É parecendo um cabo de vassoura Ele fica mais reto Tem que casar a verga com a cabaça Se colocar essa cabaça Mas eu estou A gente está falando da molecadinha E aí o pessoal Os amigos do Enguardo estão falando Mas eu tenho 30 anos Estou gostando da capoeira Eu quero treinar, pode? Deve Deve O pessoal fala para mim hoje assim Deve falar para o Mestre Jaguara também Claro que fala Caramba, Mestre Jaguara Eu estou velho Você está com Vou fazer meia-treze agora dia 19 de dezembro Mas ainda faz esse movimento Não faz aqueles pulos que a gente pulava, né? Tem que respeitar o corpo da gente também Mas a gente faz muita coisa ainda, né? Nunca é tarde para começar Nunca é tarde para começar Tem que começar Quando eu falo que vou fazer meia-treze Eu falo, caramba, como que pode? Eu falo, isso é esporte Isso chama-se esporte Independente de qual arte marcial que for Musculação, o que seja, é esporte Tem que praticar Dentro da conversa do Mestre Rubão O aluno iniciante igual a Rubi Ela teve uma dificuldade muito grande Quando começou a treinar capoeira Porque quando a pessoa chega a você, por exemplo Chega na academia Ali tem uma turma que já está treinando Há muito tempo, cara Entendeu? 10 anos de capoeira, 12 anos de capoeira E você acha que você vai fazer aquela aula E não é aquela aula que você vai fazer Tem uma aula de aluno iniciante Isso Mas ninguém pergunta Pergunta assim Ô Mestre, mas eu vou fazer aquilo ali? Pergunta para mim direto Que eu vou sair correndo agora para dar aula Então O aluno Ele A minha aula Como é que é a minha aula? Ele não pergunta assim Ele já fala assim Mas eu vou fazer aquilo ali? Não Aquilo ali é A pessoa que está lá na frente Já está A pessoa já está lá na estrada É verdade É verdade, mestre Também tem o detalhe que eu comecei muito tarde também Porque eu olhava capoeira assim com um olhar diferente Eu, na verdade, eu olhava assim Nossa, mas eles pulam muito Eu nunca vou conseguir fazer aquilo Entendeu? Então, tipo assim Eu achava que era só isso E não é Tem muita coisa envolvida ali Então você, tipo assim Não tem idade para começar Você pode começar com qualquer idade Eu falo essa conversa, Rubinho Para todo mundo Meu mestre e o irmão sabem disso E os cursos que eu dou fora do Brasil Os países que eu já fui Vários aí E eu falo assim O maior capoeirista O homem que estudou Pesquisou E criou o estilo da capoeira regional Foi o Manuel do Rei Machado, mestre Bimba E nunca deu um pulo Não Não Ele nunca deu um mortal Ele nunca deu um parafuso Nunca Nunca ele fez isso Ele jogava capoeira assim, claro Foi campeão em cima do ringue Com outros lutadores Desafiou o meio mundo Mas ele nunca fazia O camulecado fazia Vum, 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 vum Mas ele não fazia nada disso Até que ele criou a regional baiana Mestre Bimba, né? Sim, mas é distribuída ali no jogo Seca mesmo, jogo mesmo É para luta É para contato direto Contato direto Contato direto Isso Hoje é como o mestre falou, né? Evoluiu, né? Como tudo evolui, né? Virou também uma exibição, né? Opa! Tem vários momentos É que nem a Rubinho está falando É a capoeira completa Tem a musicalidade Você tem que... Se você quiser ser capoeira Você tem que saber fazer um birimbau Você tem que saber fazer um pandeiro Você tem que saber fazer um agogô Você tem que saber... Tem toda essa cultura por trás Tem tudo Porque a parte da percussão também É envolvida nas aulas Tem a parte da tabaque também Que eu ia trazer a tabaque Mas só nós três Eu digo, não, não precisa Então, a Rubinho até falou Não, deixa, deixa Vamos só os birimbau, o pandeiro e o agogô Então a capoeira envolve tudo isso Tanto o exercício, a musicalidade, a cantoria Tudo, tudo isso aí O mestre falou também Tem a parte também Show, maculelê, puxar de rede, samba de rodas Sim! Nossa! Tudo faz parte da nossa cultura Tudo faz parte da capoeira também Tudo faz parte da capoeira da nossa cultura É isso! Samba de rodas, né? Tanta riqueza que tem nessa arte, né? Tanta riqueza Eu fico pensando assim O Brasil ainda está muito longe De pôr a capoeira no lugar de honra Aquela que ela faz Merece, merece mais do que... Merece mais do que muitas coisas Agora, tudo que você falou é verdade Mas tem que partir primeiro de quem? Dos capoeiras Dos capoeiras Não partir dos capoeiras Acabar um pouco a vaidade Isso! Se não, não chega Falou tudo, falou tudo Não acabou a pouca vaidade Não chega a lugar nenhum Porque é que lá Cada um monta o seu... O seu clã E acabou É! Fica naquela linha, né? Cada um monta o seu trabalho E segue... É! Ninguém... Ninguém, tipo assim... Mestre Jaguara, Mestre Rubão Não! O Mestre Jaguara foi um trabalho legal Falta um pouco de união, né? Na verdade Falta um pouco de união Igual aqui Aqui a gente pode ver O Mestre Jaguara tem a equipe Kwanza O Mestre Rubão é cordão de ouro E todos são capoeiras Mas é o que você falou, né Rubinho? Todos são capoeiras A verdade é essa, né? É! Podia... Essa roda que está espalhada Essa é uma roda só? Com certeza! Sim! Sim! Meu filho puxou a minha orelha esse dia Eu estava pegando a perna da minha netinha Já estava alongando O pai, só tem cinco meses Está ficando maluco Não, mas tem que começar cedo Tem que começar cedo alongar É isso aí! Neta de capoeira já é capoeira Tem que começar a alongar Onde o pessoal encontra vocês? Porque a gente vai terminar o programa Com vocês cantando Mas antes disso Onde o pessoal encontra o mestre O mestre Rubão? Na verdade o trabalho meu vai ser Na vida de Santo Antônio É a mesma parte do ano que vem, né? Ah! Cotia Cotia Estou aqui por aqui para dar uma força Cidade vizinha nossa Cidade irmã nossa E eu tenho história aqui dentro de Osasco Da década de 82 Eu treinava com o mestre Paulinho aqui do lado Opa! Com a Ciação de Capoeira Jubi E foi aonde eu conheci o mestre Rubão Então eu me sinto bem em Osasco Em 2021, se Deus der Se vocês permitirem Nós vamos fazer uma roda aqui, hein mestrão? Deus quiser! Deus quiser! Então amigos, vem guarda! Vou deixar vocês Olha o som aí do berimbau O mestre agora obrigado O mestre Rubão obrigado Esse é o sométrico Granda Regional Aí! Então vamos lá! Um pouco mais lá em cima Vamos lá! O mestre O mestre foi seu mestre O mestre foi está alanjão Hoje tempo se aprende O mestre ficou misto Então, ai, eu devo dinheiro Saúde obrigação Segredos de sãoocres Quem sabe são domínios, camarada Água de bebê, ei, água de bebê, camarada O que vai fazer, ei, quem vai fazer, camarada Viva meu mestre, ei, quem vai meu mestre, camarada Vamos embora, ei, vamos embora, camarada Chegou a hora, ei, chegou a hora, camarada Para ouvir Oi, sim, 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 oi, não, não Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paraná uê, Paraná Paranáue, Paranáui, Paraná O que quer ser esse maniagem, Paraná no me tuva Paraná Paraná